Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, acabou de chegar aí o casque, é o protetor de coluna da X11, olha que legal, protetor de coluna com barrigueira, estilo mochilinha, ele tem barrigueira aqui ó, pra você amarrar, esse tecido é todo respirável, a mochilinha pra colocar nas costas e as partes aqui traseiras, olha que legal, protege bem até o cox, ele é todo furadinho aqui, perfurado pra que isso não esquente muito, aqui no meio também é vazado e ele é maleado também, tem o tamanho M e G, eu vou deixar uma tabela aí na descrição do vídeo aí, mostrando como, qual que é a medida exata pra cada tamanho, tá? Quem quiser viver ao vivo, a gente tá na rua Pontona 932, nosso WhatsApp é 011-998-067042, beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí no WhatsApp que a gente responde, ou pelas perguntas aí do YouTube, ou de onde você estiver vendo esse vídeo, beleza? Eu vou deixar o link também pra comprar ele aí na descrição do vídeo, a gente manda pra todo o Brasil, tá? E se quiser tirar alguma dúvida também, pode perguntar aí que a gente responde, valeu? Galera, deixa um like no vídeo, segue a gente aí e qualquer dúvida é só chamar. Abração, tchau, tchau!